Música Nesta quarta-feira, dia 22, o governador João Doria anunciou a antecipação de 12 para 8 semanas o intervalo para aplicação da segunda dose do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante o evento realizado para selar o acordo de fornecimento de 2 milhões e 500 mil doses da vacina do Butantan para os estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí. O governo de São Paulo tomou a decisão de antecipar de 12 para 8 semanas a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer estando também na mesma linha dos governadores que aqui estão. Aliás, eu queria exaltar aqui a posição dos quatro governadores que me antecederam todos aqui comprometidos com a ciência, com a saúde e com a vida. E não é de agora. Desde o início da pandemia, os governadores que aqui estão foram governadores que defenderam a vida, a ciência, inclusive se expondo publicamente na tomada de medidas para proteger a vida dos seus cidadãos nos seus estados fizeram isso de forma corajosa em defesa da ciência e da vida. Conforme o balanço da campanha, 6 milhões e 900 mil pessoas já imunizadas com a primeira dose serão beneficiadas com essa redução de tempo de espera. Essa medida vale a partir de sexta-feira, dia 24, e quem já recebeu a primeira dose desse imunizante poderá concluir o seu esquema vacinal quatro semanas antes do prazo inicialmente indicado na sua carteira de vacinação. Cerca de 2 milhões de doses estão sendo encaminhadas no dia de hoje para os 645 municípios para que a gente possa então fazer essa antecipação e a conclusão do esquema vacinal. Para reforçar as orientações à população, a Secretaria de Estado da Saúde e a Prodesp estão reprogramando o disparo de mensagens de texto pelo celular e e-mail com informações sobre essa medida, reforçando a recomendação para consulta aos cronogramas das cidades de residência e conferir a sua carteira de vacinação.